Fala galera, bem-vindo do canal com mais um vídeo, estamos aqui trazendo aqui pra você mais um GTA 4 Estamos aqui com o Nico Bellic É, eu acabei de matar Vamos ver aqui, vamos entender primeiro Nico, eu estou se casando amanhã, você pode acreditar? Assure-se que você tenha muito tempo de dormir Você precisa estar na igreja, às 10h da manhã, então Claro, Roman, eu vou te ver na igreja Eu estou ansioso para isso É, na última, na nossa última gravação, eu fiz a escolha de detonar o Dimitri Certo? Agora vamos ver Vamos botar o Terno É casamento, a gente já vai ficar pronto para o casamento, né? É isso aí Casamento é amanhã às 10h Eu vou dormir aqui, a gente vai fazer um save aqui, vocês vão ver aí Eu vou fazer um save e a gente vai dormir Certo? 7h40, tá ótimo Nico, hoje vai ser o dia mais feliz da minha vida Eu estou se casando com a maravilhosa Mallory Como é o melhor homem? Ele está bem Você é melhor ser melhor do que é bem, cousin Vê para a igreja, às 10h da manhã E lembre-se de usar algumas roupas bonitas Eu quero que você se pareça bem para a igreja Beleza, é o seguinte São 7h50, tá? Fiquei aguardando aqui Até dar esse horário aqui Para a gente poder Deixa eu ver se vai dar certo, né? A gente tem que ficar fazendo hora aqui Não tem jeito Tá, dessa vez Nossa A bugada aqui é Estrondosa Ei, Kate Eu tomo o seu advogado Eu cortei minhas conexões com aquele homem Estou muito orgulhosa de você, Nico Deve ter sido muito difícil Deixar a linha e seguir a sua princípio Bem, foi a verdadeira coisa para fazer Você está vindo para a festa de Roman? Você pode me pegar e me levar lá? Eu vou estar na minha mãe Até mais Agora sim Agora deu certo É porque eu deixei para falar com ela Em cima da hora Por isso que ele deu Por isso que bugou Vamos lá A ambulância A ambulância atropelando todo mundo Pegando coquinha para qualquer lugar Vamos lá Tipo assim Eu tenho que sair perto do horário Do que seria o casamento Mas eu não posso Tipo assim Casamento é 10 horas Eu tenho que Eu não posso Eu tinha que enrolar Mas não do jeito que eu enrolei Deixar tudo Muito em cima da hora Vamos ver Aí aquilo que eu estava falando Aquilo que eu estava falando Gente Agora que é o spoiler Como é o meu último vídeo Matei o Dmitry Eu não quis Fazer negócio com ele O que acontece A gente vai para o casamento Com a Kate Né E aí E aí E aí Que é a situação Toda Que agora Vai acontecer Para o final Essa É um dos dois finais Que a gente tem Aí no jogo Que é exatamente isso A gente Matar o É uma É a escolha que a gente tem Ou mata ou não mata Dmitry Né Alguns outros não influencia Né A esse final Essa escolha Né Mais influencia Esse final O Dmitry É a penúltima missão Que influencia Né Obrigado por vir me Você está olhando Muito bom Vamos ir à igreja? Então Como os sociópatos comportam em casamentos? Nós vamos a virar a arma Em a air As sua esposa Váxina Né Não 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 vai haver A arma de arma Neste Neste Eu posso A cobertura Se o que me Me Oh É Sim Eu vou A qualquer Nunes Que estão Há A igreja A igreja Neste Você sabe Não é Que estranho Pensar que Há algum A espécie Neste Neste Não Você parece Que atravesse A violência A qualquer Você Mas Essa É a igreja Onde Nós Tivemos Meu irmão Feral Você Lembra Você lhe esquece? Eu estou bem, ele ainda está em meus pensamentos, sabe? Ele trouxe isso em si mesmo e ele não era uma boa pessoa. Quando eu penso sobre ele, eu só desejo que ele tenha sido feliz em sua vida. O que teria feito ele feliz? É difícil dizer, mas talvez a pessoa correta? Sim. Você acha que essa é a resposta para ela, então? Talvez. A pessoa correta pode fazer sua vida maravilhosa da mesma forma que a pessoa correta. O problema é que é difícil dizer qual é o homem que você está comendo. É. Eu tive algumas dificuldades de dizer o certo e o errado antes da guerra. Depois da guerra, eu estava envolvido em uma vida que eu senti que não era para mim. Essas decisões foram muito difíceis. Você está falando sobre seus esplos criminosos. É isso que eles são do passado? Talvez eles são. Eu não quero estar envolvido com os homens que eu tenho envolvido. Eu quero se encarar com bons pessoas, não ruins. Recentemente, eu tenho tirado um monte de água em esta cidade. Meu passado não me ameaça do jeito que eu já era. Eu tento me separar. Eu tento me separar. Eu tento ser bom. Você está? Você está preparado para dizer adiante aos carros, aos drogas, aos violins, aos carros? Sim, eu estou. Você acha que os homens que você está lidando com você vão deixar você ir para o sol? Eles precisam. Eu não sou um slave. Seria mais fácil ser feliz se eu fosse com a pessoa correta. Como eu sei que você está certo para mim? Como eu sei que eu não vou ficar doido? Eu vou ficar atrás de você, ok? Eu prometo que eu vou te proteger. Não há nada mais que eu posso dizer. Você não precisa dizer nada mais. Quero dizer, acabamos aqui de fazer o pedido de casamento, né? Meio que modo gangster, né? Agora, o mais interessa se a gente vai vir daqui a pouco, quando a gente chegar na igreja. É aquela que ela falou. É a igreja que a gente... Que foi feita o enterro do... 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 Do irmão dela, né? O policial. Que a gente escolheu, né? Entre ele, né? Entre os dois irmãos, a gente teve que escolher. Qual que nós íamos exterminar. A gente viu. Um, o que eu tenho que fazer? Não há nada. Não há nada. Isso aqui era uma das escolhas. Que no final não faz muita diferença quem você escolha. O único que ali a coisa que faz diferença é só quem ele aparecer aqui. na casamento né agora vamos lá vamos ver aqui ah time to pring like a pica look at you those fancy clothes nico train temp station brewing this wedding day let's get me married a benny bruce i now pronounce you husband and wife you may kiss the bride muah aqui que faz a diferença exatamente essa cena que a gente tem a diferença ai 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 Tome! Oh, man. Oh, meu Deus. Nego. Nego, venha! Algo. Sobre a clone ambulância! Call a f***ing ambulância! Ela está morta! O que? Oh, f***. F***, f***! Ele disse que me deixou. Eu pensava que eu tinha. Eu pensava que era o final. É nunca o meu nome. Nego, você não pode me culpar as pessoas que eu posso. F***, f***, f***. F***, f***. F***, f***. F***, f***. F***, f***. Nego, você tem que irá. F***, f***, f***. 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 A gente ainda volta com a roupa do inicio E olha aonde que a gente veio se esconder Na casa que era da... Que era da... O que era? O que era? O que era? O que era? Eu não posso fazer duas coisas que você quer, sabe? O assassino? Niko! Eu e o Roman foram formando o Rastler Pego Reynos, sabe? Ele está em algum lugar no Correio Nós vamos ter uma atenção sobre ele Espere para mim! Eu estou no caminho! O que o Roman está fazendo lá? Esse não é o lugar para ele Ele torna ele, Rastler Eu e os dois, sabe? Um amor Não adianta muita coisa não Eu não vou ter muita escapatória, né? Eu não vou ter muita escapatória, né? Eu vou ter uma missão já dá um dinheiro Comprar... Comprar mais armas Comprar mais... Comprar mais... Mais... Não tem muito jeito não Vamos lá gente Essa aqui é... Agora o negócio... É feio Que é aqui agora que a situação fica... Vai ficar aqui... Agora vai pegar... Agora o peso vai ser... Vai ser osso Vamos botar sim Vai ter que melhorar o que eu tenho mesmo no meu arsenal aqui Eu já tenho no personagem A única coisa que eu não consigo... Que eu não consigo... Que eu não consegui pegar aqui Que acabou Eu tinha que ter pego antes... Antes... E depois... É o... É o... É o... É o... Colete Quando eu não pôde uma missão... Acabei com um colete... Acabei com um colete... E não deu... Não tive... Deu dinheiro pra... Pra comprar outro Tem que ter pego... Aqui é um... A cena mecânica do jogo aqui... ... Não... Não... Chegamos Vá! Agora eu iniciei a última missão. Vá! Vamos lá. Niko, não se preocupe! Tudo bem, meu irmão. O clube do sangue está no lugar. E eu segui-lo por uma vez, sabe? Eu vou pegar ele para o Pego Arena. Eu vou segui-lo lá, sabe? Obrigado, ambos de vocês. Mas eu não acho que este é o lugar para vocês, Robin. Isto é tão perigoso. Você é meu cousin, Niko. E a Kate morreu na minha cascada. Eu vou te ajudar. Vá! Você tem que se lembrar! F***, nós temos uma telha. É melhor perder esse pedaço no caminho de volta para o Pego. Eu não quero estar tarde. Muita diferença. O negócio é chegar lá. Como você sabe que ele está voltando ao Pego Arena? Ele está correndo e tentando comer esse chão em Arasca. Ficou alguma coisa. Se desesperado, não há mais onde ele vai ir. A cidade toda não está morta agora. Bem, eu acho que eu estaria fazendo a cidade toda quando eu matou Pego Arena. Porque o cara pensava que ele poderia ser um grande jogador. Esse cara vai nos levar. Vamos pegar ele, cousin. Eu tenho certeza. Vê-me, Bridget. Eu não vou ir atrás dele. Ele sabe que o cara vai viver um dia em Arasca. Você sabe? Ele é um homem morto. Um homem morto. F*** com o rastrante. Isso, ele vai perceber muito bem. O negócio fica meio complicado, né? Eu acabei de fazer isso. Você está tentando me matar agora? Onde está esse cara indo? Esa é, meu Freda. Ele está levando o Pego Arena e ele é de chile. Eu não estou f***ing chile. Nós estamos rondando na rua. Quem sabe o quanto rápido? A carnais está chegando para nós. As pessoas estão atos atos. Como você pode ser chile? Você está fumando muito, Jacob. Mas o que é chile? Isso não é! Você disse que você queria fazer o nome, Roman. Você disse que você queria dar Pego Arena para pagar, só quanto eu fiz. Eu fiz, eu quero isso, mas eu não quero morrer, eu tenho uma espécie de pensar agora. Eu não tenho ninguém agora. Nada de jovem. Viva a Iron Roman, veja? Roman não tem segurança. Você não sabe o que ele está dizendo. Vamos ter muito tempo desse rascado. Muito bom, veja? Roman, é o que você sente, não é? Claro, claro. É o que eu estou sentindo. Nico, eu quero pegar esse cara. Eu só não acho que você não quer tomar nenhum risco. Por que você está fazendo isso? Roman, a última coisa que eu quero é perder você, também como Kate. Eu não consigo imaginar como eu sinto se eu perdesse você hoje. Mas, Roman, eu não vou deixar esse cara que vai passar. Ele está nos levando para Jimmy Pegorino. Caramba! Ele não pode ir muito mais. Ele não pode ir mais. Ele vai chegar em Pemgrino. Ele vai chegar ao meu lugar. Ele vai chegar ao meu lugar. Ele vai chegar ao mar. Eu vejo o amor. Ele vai chegar ao meu lugar. Não tem um ponto de ir embora, não é? Ele vai chegar ao meu lugar. É uma nova cidade de frente para o resto do mundo. João, eu não vou te dar para você a uma turista de sightseeing tour. Nós estamos procurando um cão de pôr para o seu pai. Então, vamos fazer isso para pagar o que ele fez para Kate. Entendeu? Entendeu? João, cara, claro. Isso para o frente. O que eu estou fazendo. O que ele não tem trabalho para mim. Fico, se eu me assarço nesse pingarino, você pode me esconderar o que eu estou fora de algum lugar. Ok, estamos fazendo um pouco de progressão. Nós vamos continuar com esse cara, e, espero que ele não nos matar. Ele vai cair antes de nos ajudar no pingarino. Eu não estou pronto para ver esse particular moron. Sim, eu também! Eu tenho que enfiar bala no carro, porque não vai adiantar nada. Eles vão continuar com o carro e vão botar assim. O carro está invencível. O carro dele, o nosso carro... Não, o meu carro aqui, se eu levar bala demais também, a gente perde missão porque explode para o carro, né? A gente vai usar o carro como cobertura até chegar o carro o mais inteiro possível. E depois eu vou pegar o pingarino. O que que acontece? Eu estava falando, gente, quando a gente chega na hora da... Na hora da... Do casamento, se eu não... Se eu faço um negócio com... Com o Dimitri, a gente não está com o Kate, quem morre é um Roman. No caso, se eu não... Eu estou de lá. Quando a gente chega em um vídeo, não existe uma coisa muito da aquela. Próximo 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 I've had enough of you I'm gonna blame this son of a bitch! I need something! Oh, shit, my friend! Oh, shit! Oh, shit! Okay, let's see where we are. Oh, shit! You are coming down, my friend! Oh, shit! I killed him! Oh, shit! Damn! You're a retard! I need some color! I need some color! This is too hot! This is too hot! No! Ah! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Não tenho mais arma nenhuma aqui. Vamos ver aqui. Tá, tem uma... Beleza. Eu não quero ser... Beleza. Vamos lá. Nossa. Vem. É um exército incêndo. Tá, até aqui tudo bem. Tá, tem coisa ali. Tá, tem coisa ali. Tá, recarreguei aqui mesmo. Tá, recarreguei. Tá, recarreguei aqui mesmo. Ah, Jimmy. Você é um maluco, Nico! Tá, não tem. Não tem nada. Ah, Jimmy! Your time is up! Shoot that fuck before he pulls us home! Hey, Jemuda! You're in my sights! I'm sick of killing these lackeys! Where is Pegorino? I ain't gonna die, bitch! I broke my knee, man! You win! Clip that asshole! Clip that asshole! A performance is so good! Don't write down. Clip that asshole is so good. Da, já, 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 já. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá doido? Tá doido? Você quer saber algo engraçado? Não realmente. A Comissão? As famílias antigas? Eu conheço alguns desses caras. E eles... pensaram que você... era uma malha brincadeira. O que? Uma brincadeira! A Cácer? Sim... Você fez isso? A verdade? Eu não sei... O que eu fiz? Mas... nós terminamos! Agora nós conseguimos... começar a fazer dinheiro? Realmente? Eu acho que... Nós ganhamos, cara! Nós ganhamos! A cara da... Da estátua! É bem mesmo pra... Pra dar uma... Uma... Uma torcida, né? Tá doido! Mas o que eu tava falando... Isso aqui é bem mesmo pra... É! Agora eles podem fazer o que eles quiserem. Do jeito que eles quiserem, né? Mas é aquela situação... Aqui... É só a ponta do iceberg, né? Vamos botar assim... Que aí, infelizmente... Aí a gente não tem mais... Tipo assim... A história em si... Acabou! Agora a gente tem a... Tem as outras missões, né? Tem as missões do Bruce... Que é pra... Pra completar... Não sei se vai levar... Vai liberar de novo... Do Roman... De Taxi... Eu acho que não... Porque o... A do Taxi... É... É lá em... Algum... 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 É com a... Com o Taxi antigo... Né? Com a companhia de Taxi antiga... Essa nova... Você já não tem mais... Missão pra fazer com ele... Tem as missões do Jacob... Que a gente não fez... Eu não fiz aqui... Né? As missões do... 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 Tem as missões do roubo do Carlos... Tanto do Steve... Quanto da... 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 Do... Do Bruce... Tem as corridas do Bruce... Né? Que a gente... Corre... E tem as missões do... De assassinato... Que a gente não fez... Deve ter uma outra coisa ali a mais... Que deve dar pra fazer... Vocês estão vendo aí... A... Caramba... No geral... Poxa... Foi... Eu gosto desse jogo, cara... É tipo assim... Essa missão final... Nessa parte do helicóptero... De... Quando eu comecei a jogar GTA... Eu nunca... Não passava dessa missão... Por quê? É... Eu usava um teclado sem fio... Eu tinha o computador... Né? Um The All In One... E eu não usava... Eu usava um teclado sem fio... E esse teclado sem fio... Ele tinha um atraso... Muito grande... De... 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 Do... A batida do... 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 Da barra de espaço... E eu não conseguia subir no helicóptero... De jeito nenhum... Eu caia... E terminava a missão... A missão reiniciava daquele ponto... Sempre... Não sei porquê aqui... Ele reiniciou sempre... Ele reiniciou do início... Não sei porquê... É... Mas... É isso aí, gente... É... Eu fiz aqui os cortes aqui... Vocês estão vendo aqui... Como se fosse uma... Como se fosse uma missão só... Como se eu tivesse feito a primeira vez... Mas eu fiz... Eu fiz aqui... Alguns pedaços aqui... Eu fiz umas... Fiz umas duas... Eu... Eu refiz... Duas vezes só... É... Mas... Eu tive que reiniciar... No total reiniciar três vezes... Uma que eu fiz uma besteira lá... Né... E a outra que eu fiz... A... Na parte do helicóptero... Que... Eu não matei os policiais... Eles me mataram primeiro... Né... Eu já tinha pego um cara atrás de mim ali... Que tinha me dado um tiro... Eu esqueci daquele cara... E depois os policiais... Que eu tentei passar reto com eles... E eles não deixam passar... Aí é que tá... Tem que matar eles também... Mas é isso aí gente... Eu vou ficando por aqui... Se vocês gostaram... Deixem seu like... Se inscrevam no canal... Até a próxima... Mais um vídeo... Valeu... Gente... Antes que eu me esqueça... Então... Antes de encerrar aqui... Eu esqueci... É... A continuação... Nesse aqui... Eu vou fazer... Balada do Gaettoni... Do mesmo jeito em 4K... E... The Lost and Dam... Não sei qual do que eu vou fazer primeiro... Provavelmente... Eu gosto... Do... Da balada do Gaettoni... Então... Provavelmente eu devo fazer a balada do Gaettoni por último... A... A... A campanha do The Lost... Ela... Todas as duas são paralelas... A... A... A que é a história principal... A do The Lost... Né... Tem tipo assim... O gráfico ele é um pouco mais... Mais... Mais zoado... Então eu devo fazer primeiro... Porque... Eu não gosto muito do... 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 Do gráfico da... Da história não... Mas o... O... Balada do Gaettoni... Já é uma coisa mais... Mais legalzinha... Então... A gente vai fazer igual aqui... Infelizmente eu não vou poder botar música... Não tô afim de tomar... Tomar strike... Tomar... Tem problema aqui né... Mas aí vamos ver... A gente vai ficando por aqui... Então... O próximo vídeo que vocês tiverem aí... De GTA... De GTA... Já vai começar a ser... Né... As DLCs... Da... 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 Os episódios de Liberty City... Certo... Começando aí pelo... Pela campanha do The Lost... E é isso aí gente... Falou... Um abraço... Valeu... Um abraço... 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 E aí 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 E aí